50 pessoas morreram quando um ônibus que transportava peregrinos hindus caiu em um vale no sul da Índia nesta terça-feira. O acidente é um dos mais fatais nas perigosas estradas do país nos últimos anos. Houve momentos de desespero enquanto moradores tentavam retirar as vítimas do veículo. O ônibus transportava 80 pessoas e voltava de um famoso templo hindu no estado de Telangana, no sul, quando saiu da estrada. Uma autoridade local informou que mais da metade das vítimas eram mulheres e havia pelo menos três crianças. Testemunhas disseram que o ônibus estava em alta velocidade e o motorista perdeu a direção em uma curva fechada. O acidente vai ser investigado e as autoridades já determinaram uma indenização de 500 mil rupias, ou cerca de 7 mil dólares, para as famílias que perderam entes queridos. Os acidentes de trânsito na Índia tiram a vida de mais de 150 mil pessoas a cada ano. A maioria é atribuída a estradas ruins, veículos mal conservados e direção imprudente.